Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou num lugar muito bonito, vou fazer um vídeo muito legal aqui pra vocês. Estou na praia São José, aqui na cidade de encarnação no Paraguai. Vou dar uma volta aqui e mostrar pra vocês os quiosques, ali o escritório de apoio ao turista, estacionamento. Beleza? Fica comigo aí até o final pra você curtir essa aventura. Olha, aqui já tem uns quiosques que ficam bem de frente pra praia. Fácil acesso, o pessoal já fica ali tomando uma, já olhando pra praia. A praia se estende até lá atrás. Bem ali tem um museu. Olha aí pessoal, que bonito, hein? Muito legal. A cidade que vocês estão vendo lá no fundo é a cidade de Posadas, na Argentina. Uma área bem ampla, espaço grande. Pessoal, ali é uma redinha onde o pessoal joga vôlei. Se diverte. Até mais um local. O pessoal vende bebida, vende lanche. E como vocês podem ver, tá fechado, né? É porque agora já tá começando o inverno. Aqui no Paraguai. Então, a praia aí já tá bem deserta. Vocês podem ver aí. O pessoal frequenta muito aqui agora pra fazer caminhada. É um passeio aí, tomar um tererê, tomar um chimarrão. Lá do outro lado da avenida, já fica uma área comercial. Já lá já tem hotéis, pizzaria, lanches, restaurantes. Aqui fica uma espécie de palco. Normalmente o pessoal faz as apresentações. Ali atrás tem banheiro. Aqui é o escritório de apoio ao turista. Começa o estacionamento. E esse estacionamento se estende até lá no final. E vou falar pra vocês. Aqui no verão, esse estacionamento é cheio. Cheio. Vocês podem ver que a estrutura aqui é grande. Bastante espaço. E no verão enche de gente. A gente tá agora no começo do inverno. E aí aqui tá bem deserto. O pessoal aqui só vem pra dar uma caminhada. Fazer as crianças pra andar nos carrinhos. Vou falar pra vocês que lá do outro lado da avenida, já fica uma área comercial. Lá já tem hotéis, restaurante. Pizzaria, tem McDonald's. Aqui já tem um caixa eletrônico. Se você tiver precisando de um dinheirinho aí pra tomar uma cerveja, tá na mão. Lá ao fundo da cidade de Pausadas, na Argentina. Aqui é onde fica guardado os guarda-sol e as cadeiras que eles alugam. Aqui mais um local, vem de lanche, vem de bebida, vem de refeições. Já tem um aluguel de carrinho. Pra molecada aí fazer a festa. E aí igual eu falei, quem vem de carro, o estacionamento se estende até o final. É bem grande. E ali na avenida também se pode estacionar. Por lá de lá, tem uma pista pra estacionar. E por lá de cá também tem uma pista pra estacionar. E aí já fica a casinha, o Salva Vidas. Aqui é uma cadeira gigante. O pessoal gosta de vir aqui tirar umas fotos, guardar de recordação. Aqui nesse escritório aqui é o escritório de apoio ao turista. O pessoal fica direto aí, qualquer dúvida, qualquer reclamação. Você vem aí, eles vão resolver a parada. Outra coisa interessante aqui que eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. Tem um acesso aqui pra cadeirante. Interessante, né? Muito bacana, muito bem pensado, muito bem feito. Olha aí, o cadeirante vai até lá. Praticamente na beira da praia. E aqui tem os chuveiros aí que ele já pode tomar banho, né? Muito bacana, muito bem pensado. Vocês podem ver, o lugar aqui é bem amplo, bem grande. É muito bacana pra se frequentar. Caixa eletrônico aqui. A gente tá precisando de um dinheirinho pra tomar uma cerveja. Tá na mão aí, só sacar o dinheiro e gastar. Lembrando aí, pessoal, que essa aqui é uma praia de água doce. É do Rio Paraná. Tem uma usina hidrelétrica a 100km de distância. Que represou, né? Claro, a água. Foi feita essa praia. Tem mais um caixa eletrônico. Aí do outro lado da avenida, tudo bem próximo, né? Fácil acesso. E aqui fica os hotéis, restaurantes, lanchonetes. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!